Ei, rapaz! Não se atreva, Vegeta. Respeitou! Respeitou! Quem vai contar pra Titi que ela ficou viúva de novo? A senhora caiu. É verdade que Goku morreu? F, tem copo pra reviver. Não há dúvida, ele está morto. Não pode ser, Goku. Você não pode estar morto. Isso é terrível. E agora, o que... Goku morre uma vez por arco? Caceta! ...o planeta Terra será muito difícil. Mestre, e se nós contarmos primeiro a Bulma? É uma boa ideia. Por favor, Sr. Caiô, me deixe falar com ela. Está bem, Ninja. Por favor, conte a eles. Sim. Deixar as Antoninha. Bulma. Bulma, está me ouvindo? Bulma! Pode me ouvir, Bulma. Do nada, a voz do Yantia na cabeça dela. Sou eu, Yantia. O quê? Quem? Yantia? Do nada. Yantia? Sim, sou eu, Yantia. Estou me comunicando por telepatia com a ajuda do Sr. Caiô. Por telepatia? É verdade? Mas o que está acontecendo, Bulma? Será alguma mensagem do Sr. Caiô? Ele já recebeu algumas. Como está, Yantia? Ele está morto. Eu estou bem. Ele está meio morto. Se é que se pode dizer isso estando morto. Agora, quero que ouça uma coisa sem perder a calma. Estou falando de Goku. Goku venceu Frieza. Mas depois... Rapazes, ouçam essa grande notícia? Finalmente, o Goku conseguiu vencer aquele malvado do Frieza. No entanto... É verdade o que você está dizendo, Bulma. Viva! 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 Mas... Meu papai conseguiu! Viva! Finalmente... Opa, que legal é ela. Mas liga a ligação. Eu consegui. Legal! Como é? Kakaroto venceu Frieza? Faça um silêncio. Eu ainda não disse tudo. Depois de vencer Frieza... Goku fez o possível para se salvar. Mas não conseguiu. E morreu na explosão de Namekusei. Rapazes, escutem. O Goku morreu na explosão de Namekusei. Que terrível! Você é uma tola! Como se atreve a contar isso assim? Preocupe-se com os sentimentos de Gohan. Goku não vai mais poder voltar para a Terra. Isso é porque você não está sabendo das últimas. Nós temos as esferas do dragão de Namekusei. E todos os habitantes e as esferas vieram conosco para a Terra. Oh! Eu tinha esquecido disso! E não é só isso! O que você acha? As esferas do dragão de Namekusei podem ressuscitar as pessoas quantas vezes a gente quiser! Nossa, mano! Eu tinha esquecido disso! Nossa! Isso quer dizer que Goku, Kuririn e Kaos podem reviver e voltar a ficar conosco! O que acha disso? Tudo de uma vez! Isso! O que está acontecendo, Yantia? Nós todos vamos ressuscitar! Ai, Goku vai morrer! Vai morrer uma vez por Arkumei! Como é? Isso é verdade? Quem não sabe de nada são os que estão na Terra! Hã? Como é que é? É verdade que Kaos poderá ressuscitar com a ajuda das esferas do dragão! Oh! Eles explodiram! O Kuririn explodiu e o Goku explodiu! Mas o Kaos também explodiu, não explodiu? Mas Goku e Kuririn estão com a ajuda das esferas do dragão! Mas Goku e Kuririn não vão poder! E por que não? O que vai acontecer com eles, Sr. Kaiô? As esferas do dragão podem ressuscitar a pessoa no lugar onde aconteceram os fatos! O que quer dizer isso, mestre? Que Goku e Kuririn têm que ressuscitarem na Mekuzei! Mas infelizmente na Mekuzei já não existe mais! Vai só ressuscitar na Mekuzei! Se ressuscitarem, morrerão no mesmo instante! Porque lá existe apenas um espaço! Compreendem? Se as esferas podem ressuscitar pessoas, por que não podem ressuscitar planetas? Sr. Kaiô, será que não existe alguma solução? Será que o senhor não pode ajudá-los? Não posso falar! Faz um novo Big Bang! Por que aquele território não me pertence? Aconteceu alguma coisa ruim? É que... Disseram... Que o Goku nunca mais vai poder voltar para nós! O que é? Mesmo que eles ressuscitem, vão morrer outra vez! Porque já não existe na Mekuzei! Não é verdade! Qual foi, Vegeta? Você tinha que estar puto! Isso é perfeito! Meus desejos estão se realizando! Frisa não existe mais! E Kakaroto também não! E por isso serei o mais forte! Eu é que governarei o universo inteiro! O meu pai vai voltar! Eu tenho certeza que ele vai voltar! Você continua dizendo isso! Seu pai já morreu! É melhor me obedecer a partir de agora! Você é um Saiyajin da raça guerreira! Também deve ter sangue frio! Entendeu? Se quiser, poderá ser um dos meus homens! O meu pai vai voltar! Eu sei que vai! Continue dizendo essas bobagens! Se quiser! Bicho, tu deu um murrão no Frisa! Você derrota o Vegeta! Olha aqui! Deixa ele em paz! Então quer lutar, Nanico? Meu pai vai voltar! Não importa o que acontece! Vai voltar! Não importa! Garoto idiota! Não pense que venceu esta luta! Eu não te ataquei porque você é só um garotinho! Está pronto, Nanico? Não! Risa vai ter o treinador do Gohan! Risa vai ter o treinador do Gohan! Ferram! Aposentado! Ai meu Deus! Assim ele vai matar o Gohan! Risa! Risa! Não, não acredita. Não acredita. Vocês entenderam o que eu quis falar. Itachi. SDVZ foi do site errado Ei, rapaz Respeitou Respeitou Meu pai vai voltar Meu pai vai voltar De qualquer jeito Vocês vão ver isso Se tem uma coisa que eu detesto É essa sua ingenuidade Corran Por favor, aguente Papai Você é passiva de mãe Sempre troca Medita Medita Agora é o novo imperador do mundo E aí E aí E aí E aí